Olá a todos. O Brasil está à beira da ditadura. Tínhamos razão quando confrontámos em Lisboa, Lula da Silva, quer no Parlamento, quer fora dele. Está a reinstalar a ditadura, está a reinstalar o totalitarismo no Brasil. Decisões recentes, e é essa a razão que me leva a fazer este vídeo de denúncia, para que todo o mundo lusófono saró que se passa no Brasil. Decisões recentes do juiz Alexandre de Moraes, precisamente aquele que tem sido o grande amigo de Lula da Silva em todo o processo presidencial e o grande carrasco das potencialidades políticas de Bolsonaro, mas de todo o movimento contestatário do Lula. Decisões recentes impedem, neste caso a rede social X, o antigo Twitter, de ter uma série de contas muito populares no Brasil. e estão a voltar a reintroduzir verdadeiras limitações ao direito de liberdade de expressão nas plataformas digitais do Brasil. Isto é retroceder décadas na nossa liberdade de expressão. E por isso nenhum líder político, em nenhuma parte do mundo, deve ficar em silêncio ou calado perante isto. Digo porque Portugal tem também uma grande responsabilidade para com o Brasil. Porque Portugal e o Brasil têm anos de esforços conjuntos em democracia e têm uma história de séculos juntos a fazer essa mesma história. Agora é o momento dessa história se unir para defender a liberdade de expressão. O juiz Alexandre de Moraes não pode fazer o que entender no Brasil. Lula da Silva não é dono do Brasil e muito menos é dono da liberdade, dos brasileiros ou de quaisquer outros cidadãos no mundo. A nova tendência destas esquerdas, dos neocomunismos, destes aspirantes a ditadores, é restringir a liberdade de expressão das redes sociais. Porque não controlam, como controlaram e continuam a controlar, os mídias tradicionais. É por isso que nos causa tanto medo. O que está a acontecer no Brasil é grave. E eu quero dizer-vos que nós vamos levar ao Parlamento Português um voto de condenação específica do juiz Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. E vou instar também o primeiro-ministro português, o novo primeiro-ministro português e o novo governo português a questionarem diretamente o embaixador brasileiro em Portugal sobre o que se está a passar no Brasil. É grave demais e cabe-nos a todos, a todos os líderes no mundo inteiro e sobretudo àqueles que defendem a liberdade de expressão, estar ao lado dos verdadeiros patriotas, mas sobretudo daqueles que querem, amam e defendem a liberdade. Nós não deixaremos aqui em Portugal que ataquem a nossa liberdade, mas também não deixaremos que os nossos amigos brasileiros fiquem sem ela. Juntos continuaremos a lutar por um mundo melhor. Contem connosco, obrigado pelo vosso apoio nestas últimas eleições, criando juntos esta muralha que asso pela liberdade contra o comunismo, contra o socialismo, contra o autoritarismo e o globalismo. Um grande abraço a todos, desde Lisboa, estamos juntos, vamos lutar pela liberdade, até ao fim.